Ei, ei, tu, querido, tô o fato Te e ao imuaito o e aro Nō te ania tu i aoe A wharo o mai, a whari i mai I tōu nei pūre Ei, ei, tu, kirito, tô o fato Te e ao imuaito o e aro Nō te ania tu i aoe A wharo o mai, a whari i mai I tōu nei pūre A wharo o mai, a wharo o mai Iro dō, i tōu nei o rara A wharo o mai, a wharo o mai I tōu nei pūre A wharo o mai, a wharo o mai Iro dō, i tōu nei o rara A wharo o mai, a wharo o mai A wharo o mai, a wharo o mai A wharo o mai, a wharo i tōu Apoio, apoio, mena ali iglís, mas apoi, mui, sei hui. Ah, não é causa, ah. Ok? Tape-a na o nobra, está bom. É daí tape-a, ah. Ok? Agora, eu vi tudo, o, da sei, né? Que é o tomo, né? Ok? Para mim, eu te amo aonde, ó. Eu te amo aonde eu te amo, ok? Ok? Eu te amo aonde eu te amo, ok? Eu te amo aonde eu, ó. Eu te amo aonde eu, ó. Eu te amo aonde eu, ó. 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 É a bome. Ó, ó, ó. 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 É pre cim disruption. É good! Ó, ó, ó. Ó. Mouraça-me, concentre-vous à prendre vos épouses, Rachel Sousiane-Jean, aqui, presente. Oui, je le veux. Fais forte. M'a rien entendue, non? M'a rien entendue, non? Fais forte, fais forte. Fais forte, fais forte. Oui, je le veux. Merci. Oui, je le veux. Ouh là! Qu'est-ce que j'ai bien? En vertu de pouvoir ne sont conférés par M. le maire Ronald Touma Haye, au nom de la loi, je déclare Teva et Rachel unis par les biens du mariage. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Merci. Merci. O que é isso? Boa noite. 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 O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O 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 que Deus te abençoe. Tô tatô metuá, itera irá Ia vai noa tatô, i roto i te hau Ia vai ho e tatô, i roto i te hau Nga vai ho e tatô, i poi e te má Nga te mana hope, noni amai I whama i te ora, no tatô nei O tatô metuá, itera irá Nga tehere o te atuá, i vai ho e tatô nei Nga tehere o te fatu, e arata ima i tatô Nga tehere o te atuá, i vai ho e tatô nei Nga tehere o te fatu, e arata ima i tatô Icona heri, mure o re 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 Icona heri, mure o re